E aí, salve galera, tudo bem? Mozo aqui, trazendo pra vocês hoje uma experiência bem legal. Tô falando um pouquinho baixo, a galera aqui em casa tá dormindo, então não estranha aí se o áudio parecer um pouquinho estranho, ok? Mas enfim, do que se trata isso aqui? Eu tô no quarto do Ferris Bueller, tá? Não sei se vocês lembram do Ferris Bueller, mas é o personagem do filme Curtindo a Vida Adoidado, cujo nome real, na verdade, é Ferris Bueller Day Off, ou seja, o dia de folga do Ferris Bueller. Mas vocês sabem como são a tradução de nome de filme aqui no Brasil. Então deram o nome de filme Curtindo a Vida Adoidado e ficou eternizado com esse nome que a gente conhece. Esse é um clássico da minha adolescência, da minha juventude. Eu sei que muitos de vocês aí, que talvez sejam no canal aí, sejam mais novos, né? Aí na faixa dos 20, 15 anos, né? Talvez nunca tenham ouvido falar do filme. Eu já tenho ouvido falar, mas nunca tenho assistido. Recomendo que assistam, que é um retrato da nossa época, da nossa juventude, ali na década de 80. Então nesse filme, que é interpretado por Matthew Broderick, um cara muito legal, o ator ficou muito famoso depois desse filme, ele resolve tirar o dia de folga, mente pra todo mundo dizendo que tá doente, faz a mãe ligar pra escola avisando que ele tá doente. Pra fingir que ele tá doente, ele pega esse sintetizador aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, e faz os sonhos, tá? De tosse, de que ele tá doente e tal, põe todo mundo no telefone pra ouvir que ele tá doente e tal, faz várias ligações, né? E dentro desse quarto aqui. Oi, Ferris, como é o seu corpo? Oh meu Deus, você está doendo? Esse quarto aqui, ele foi recriado por uma artista visual chamada Sarah Kinsman, Kinsman, alguma coisa assim do tipo, e ela fez essa recriação pensando num evento que teve em comemoração aos 30 anos do filme, que foi em 2016, dois anos atrás, ou seja, o filme já tá com 32 anos desde que foi lançado e se tornou um clássico cult aí da nossa época. Então aqui no quarto, o que você tem aqui? O sintetizador dele, deixa eu ver se eu consigo andar até ali pra gente ver. Essa é a minha 9ª dia do semestre. Está ficando bem difícil, chegando com as novas doenças. Se eu for 10, provavelmente eu vou ter que barfar um sangue, então eu melhoro fazer isso count. Acho que sim. Se você chegar perto aqui, eu tô batendo a cabeça aqui, você consegue ouvir o... o ronco do boneco, tá? Que é bem legal. Que outra coisa que a gente tem aqui? Deixa eu me posicionar melhor aqui, pra mim não bater nas coisas. Beleza, tô no meio de novo. Esses objetos, né? De decoração dele, esse alce com o nariz de porco, com o colete em volta, o troféu que ele usa aqui como roldana pro boneco. Deixa eu voltar pra ali. A TV, que toca MTV, tá? E no filme é exatamente esse trecho que toca na TV. Depois eu vou ver se eu acho pra vocês aqui. Tem aqui as fitas cassetes, né? Top Gun, Stand By Me, tá? Discos de vinil de bandas famosas, tá? É post do Simple Minds, post do Brian Ferry, Slave to Love, olha só a cara que doidice. Então, o sintetizador que ele usa, computador, cara. Esse computador, essa artista visual, ela conseguiu essa réplica. Na verdade, ela conseguiu um computador desse usado com o cara que tinha. O cara cobrou uma fortuna pra ela. Mas é legal que você consegue até olhar de perto aqui, ó. E ele, o Ferris Bueller, estudante, ó. Ferris Bueller, ele mudou a nota dele no filme, né? Ele saiu trocando as notas dele. Isso numa época em que a internet provavelmente nem existia, eu tava muito no começo. Então, ele já era tecnológico nessa época aí. Essa aqui é a namorada dele. Não lembro o nome dela no filme. Também não lembro o nome da atriz. Vou ver se eu encontro com ele aqui embaixo pra vocês. Ali é o Cameron, que é o melhor amigo dele no filme. Também não lembro o nome do ator. Deixa eu ver se eu vejo melhor ele daqui. Aqui o Cameron aqui pra vocês. Então, os três saem, né? Pegam a Ferrari do pai do Cameron e vão curtir Chicago. Aliás, o filme é uma homenagem também à cidade de Chicago. E eles passam por vários pontos turísticos da cidade. E o diretor do filme se chama-se John Hughes. Ele é um grande fã da cidade. Não sei se ele é natural de lá. Mas, enfim. É isso que eu queria trazer pra vocês hoje aqui. Quero dizer que pra mim é uma nostalgia enorme estar aqui nesse quarto, cara. Muito legal. Você pode brincar aqui com a bola dele. E tudo que você clicar aqui, que tem em vermelho, aparece a artista visual comentando como que ela conseguiu tal objeto. Eu não vou clicar aqui porque ela fala muito. Eu não tenho como cortar depois. Só tenho esses três pontos pra me locomover. É uma experiência bem simples. Mas é legal você ter pela nostalgia, pelo que representa pra mim. Pelo menos, achei uma experiência muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquela curtida aí no canal. No vídeo. Se inscreva no canal. Acione as notificações. E eu tô deixando aqui o link pra acessar essa experiência. Quem tiver aí o Rift pode baixar direto na Oculus Store. E quem tiver Gear VR também pode ver também essa experiência no Gear. Dá pra ver. E vocês podem ver no PlayStation VR. Tem um vídeo 360 desse quarto. Vocês podem baixar ele. Colocar no pendrive. E usar lá no Little Star. E poder... Não vai ter as opções de interação. Mas vai dar pra ver o vídeo e conhecer o quarto de uma maneira geral. É isso aí, pessoal. Grande abraço. Valeu. E... Fui. Vou curtir minha vida adoidada aqui. Vou dormir que já tá tarde. Abraço e... Valeu. Amém.